A gente vai ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque a gente tem aumentado o número de apreensão de animais em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, bom dia pra você, a Secretaria do Meio Ambiente, batendo recorde na apreensão de animais de grande porte aqui em Três Lagoas. Oi Zena, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo, viu? Esse ano, nos primeiros seis meses, recorde de apreensão aqui na cidade de Três Lagoas. E pra você que tá acompanhando o RCN Notícias nessa manhã, há inclusive uma restrição pra que animais de grande porte sejam criados aqui próximos à cidade de Três Lagoas. Mas muita gente ainda deixa isso de lado e acaba criando esses animais. E pior que isso, viu Ana? Acaba deixando esses animais soltos, o que pode ocasionar um certo tipo de acidente. Somente nos seis primeiros meses aí deste ano, foram doze atendimentos total, né? Dez cavalos foram conduzidos aí ao local adaptado. Pra você ter uma ideia, em dois mil e vinte e um foram dezessete casos de apreensão durante todo o ano, o que levanta uma bandeira vermelha e o que chama atenção, né? Pra esses desrespeitos aqui na cidade de Três Lagoas. Inclusive, Ana, você que acompanha a gente, pra você que tem o seu animal de grande porte aqui em Três Lagoas, você sabe que existe uma lei federal, né? Que é propícia pra esse tipo de ação, né? Que é ação de maus tratos, né? E isso dá até cadeia. A multa vai de quinhentos a três mil reais, dependendo da gravidade aí, do porte do animal e a quantidade. E você, morador de Três Lagoas, você também pode denunciar, né? De acordo aí com esse crime de maus tratos. Você pode ligar pra Polícia Militar Ambiental, telefone 67 3929 1360, ou pra Secretaria do Meio Ambiente também, pelo telefone 67 3929 1852, ou 67 99277 8539, né? Nesse mês, agora, foram vinte e dois cavalos e um bode de reabitação. Eles estão lá no local propício da Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, já estão cheios lá de animais, ou seja, você que tem o seu animal, você tem que cuidar, né? Você que não quer pagar multa, você que não quer ser preso por maus tratos, né? Tem que cuidar, tem que ter o local, o ambiente propício pra que haja o cuidado ideal desses animais, né? Três Lagoas é uma cidade que está crescendo e esses casos vêm crescendo muito o ano. Vou repetir pra você, somente nos seis primeiros meses deste ano, foram 12 atendimentos no total, 10 cavalos conduzidos ali ao local adaptado e no ano passado, durante todo o ano, foram 17 casos durante todo esse ano que causa uma preocupação quanto também a acidentes que esses animais podem causar soltos aqui nas vias da cidade de Três Lagoas, tá bom? Então, a multa varia de 500 a 3 mil reais, é uma multa salgada. Você que não quer receber essa multa, né? Tem que tomar cuidado, tem que cuidar do seu animal, tem que deixar o seu animal reservado no local, um ambiente propício pra que ele também não possa escapar, pra que possa ocasionar algum tipo de acidente. A preocupação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui da cidade de Três Lagoas é essa, né? Não essa questão do resgate, porque o resgate a Secretaria vai lá e faz mesmo, tem que fazer pra tirar esses animais das ruas. Mas a preocupação principal é que esses animais soltos aqui nas vias podem ocasionar algum tipo de acidente, né? E aí o que vai complicar um pouquinho mais pro proprietário desses animais. Então, vamos cuidar, vamos se atentar a isso, né? Todo cuidado é pouco aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio. Então, vamos lá.